Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui fazer um vídeo de comprinhas pra vocês, que eu sei que todo mundo gosta É um vídeo de comprinhas assim, tem produtos que eu comprei em abril, tem produtos que eu comprei de aniversário pra mim Tem produtos que eu comprei no mês de junho e que chegou mais rapidinho Então eu juntei tudo pra vocês, coloquei nessa caixinha e vou mostrar Eu sei que esse vídeo vai ficar longo porque eu falo demais e tem bastante produto Então se vocês não gostam desse meu blá blá blá, acessa direto o blog, vai ter foto dos produtos e link das lojas Então pode pular diretamente pra lá e todo mundo fica feliz Então vamos começar por uns produtinhos que estão aqui mais à frente Que esses daqui não foram uma comprinha, foram produtos recebidos da loja Facine o Feminino Eu decidi mostrar nesse vídeo de comprinhas já pra aproveitar Eu recebi cinco produtinhos, foram cinco? Isso, cinco produtinhos da loja Facine o Feminino Que é a lojinha da Marlene E ela mora, gente, eu não sei se é na Alemanha ou na Suíça Mas é um desses dois países E ela montou uma lojinha fornecendo produtos importados e enviando aqui pro Brasil Certo? Ela fez uma parceria comigo, ela mandou vários produtinhos pra sorteio Que inclusive, eu roubei dois pra mim, mas eu avisei pra ela E eu vou mostrar aqui pra vocês Desculpa, mas eu não resisti E outros três ela mandou pra mim, tá testando e contando pra vocês Vou começar por esse produto aqui, que é o Sculpting Disc da Sephora Gente, olha o tamanho dessa brincadeira, é enorme E ele é um disco pra esculpir o rosto, como o próprio nome já sugere Ó, ele vem esses três tons, que é um pó translúcido, um iluminador e um bronzer muito bonito Vem um espelho enorme, eu adorei esse produto aqui Ela mandou também o Rosebud Salve Que eu tô usando desde que chegou e tô adorando Vocês vejam que já tá usadinho Ele tem um cheirinho de rosas bem forte Que eu não gostei muito, mas o quão isso daqui hidrata, super compensa Eu tô usando o Super, desde que chegou, amei Me mandou um blush incrível da Benefit, que é o Coralista Que eu escolhi a cor, eu tava louca por esse blush E eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, o blush Coralista Que é um coral com bastante brilho dourado, muito bonito Me mandou um batom da MAC, da linha Pro Longwear E é na cor Pro Longwear, que é um... É um vermelho muito maravilhoso Olha só É lindo esse vermelho, gente Esse vermelho aqui é bapho Amei Todo mundo sabe que eu amo batom vermelho, né? Isso daqui pigmenta demais a pele E por último, me mandou um... Levin, podemos assim dizer Da Marocan Oil Que aqui fala que ele é tipo um hidratante para estilizar o cabelo E aqui nas instruções fala pra aplicar uma pequena quantia no cabelo já molhado E aí modelar conforme a gente faz normalmente Eu ainda não testei esse produto Ele é enorme, olha isso daqui, gente Eu ainda não testei esse produto Mas assim que eu testar, vou fazer resenha no blog Vou mostrar em vídeo Tudo certinho pra vocês O cheiro dele é maravilhoso É o mesmo cheiro da máscara E enfim, de todos esses produtos eu vou mostrar pra vocês depois com mais calma no blog Agora, vamos lá Vou falar de uma comprinha da Sephora Eu já contei a história do que aconteceu comigo no vídeo Tag Loucas por Batom Só que o vídeo deu uma travada E algumas meninas não conseguiram ver a parte que eu contei o caso da Sephora Então eu vou repetir aqui O que aconteceu, gente? Eu fiz essa compra no dia 5 de maio Depois eu verifiquei Até no vídeo eu tinha dito que era no dia 6 Mas não Foi no dia 5 de maio Eu comprei uns produtos pra me dar de presente e aniversário E um desses produtos eu comprei pensando em usar num evento que era no final do mês de maio Era 3 semanas após a data da compra Certo, comprei Foi enviado no dia 7, super rapidinho Até porque dia 5 foi um sábado Já enviaram dia 7, segunda-feira Foi? Não, dia 7 caiu na terça Enviaram no dia 6 Enfim, enviaram no início da semana Tudo normal Porém, a minha compra simplesmente foi chegar um mês e três semanas depois da data dela Da data de envio O que aconteceu? Quando completou o mês do envio Eu já tinha perdido o evento que eu queria usar o produto E eu entrei e resolvi entrar em contato com eles Tentei entrar por bate-papo Nunca me atendiam Sempre estava todo mundo ocupado Mas ok, eu até entendia E aí decidi ligar pra eles Ligar pro atendimento Pro saque, enfim O que aconteceu foi que simplesmente desligaram na minha cara Depois de eu ter falado Explicado a situação De que já fazia um mês Que o rastreio não atualizava Dizia que estava encaminhado pra transportadora E não dizia mais nada E já tinha, né? Quatro semanas da compra Desligaram na minha cara Nunca mais me retornaram Eu só fui ter retorno da Sephora Quando eu reclamei no Twitter e no Facebook E aí eles me retornaram Entraram em contato comigo por e-mail E levaram três semanas pra resolver essa pendência E me entregar os produtos Ou seja, gente Eu sei que problemas de envio podem acontecer Por mais que a Sephora trabalhe com transportadora Eles não possam colocar a culpa nos correios Eu sei que pode acontecer problemas Ninguém tá livre disso A minha única chateação foi O mau atendimento E a demora pra resolver o problema Por telefone eles desligaram na minha cara, gente Eu fiz uma ligação paga Pra São Paulo ou pro Rio de Janeiro Não sei pra onde é Fiquei um tempão aguardando na linha Até ser atendida por um atendente Eu expliquei toda a história pra pessoa desligar na minha cara Tipo, como assim, sabe? Além da mulher já ter atendido super... Alô? Sabe? Enfim, depois por e-mail Foi uma... Sério, foi uma complicação Foram três semanas Eles me passaram um código de rastreio falso E aí quando eu fui reclamar que não dava pra rastrear No site da transportadora deles Aí eles falaram Ah não, é que a gente ainda não enviou Tipo, sabe? Então foi muito transtorno Paguei caríssimo nos produtos Porque eu só comprei no site da Sephora Porque eu queria que chegasse dentro das três semanas Pra poder estar usando Se não eu tinha comprado de site internacional Enfim, gente Acabei ficando chateada por isso Eu sei que muitas meninas nunca tiveram problemas com compras na Sephora Porém eu sei que muitas já tiveram sim Internacional, sabe? Que eles usam transportadora Que não é nem culpa dos correios Que a gente sabe que os correios são cabulosos Enfim, eu fiquei um pouco chateada com isso Mas ok Chegou os produtos Eu só não vou mais efetuar compras lá É uma pena Vou comprar de sites internacionais Vou pagar mais barato E provavelmente teria chegado Antes desses um mês e três semanas Vamos lá que eu já falei um monte O que eu comprei? Eu comprei um demaquilante da Marina Smith Que é outra coisa que eu tô com o coração cortado Porque os produtos dela só vendem no site da Sephora Eu queria muito o primer Mas agora paciência Voltando Eu comprei o demaquilante em creme da Marina Smith Que eu vi muito bem a Claudinha Estouco falando sobre ele E eu não sei se eu vi outra blogueira Mas enfim Falaram que era maravilhoso pra remover máscara à prova d'água E outra coisa que eu não gostei É que o meu veio com a etiqueta Toda soltando, sabe? Como se fosse velho Fiquei um pouco chateada com isso Mas ok Não vamos encrencar por isso O que mais eu comprei O que mais eu comprei no site da Sephora Eu comprei um Um paint pot na cor Let Me Pop Da linha Pro Longwear Que é incrível, gente Eu tô apaixonada por esse paint pot Ele é um coralzinho Veja só Ele é um coralzinho muito maravilhoso Mas esse daqui foi numa compra separada da Sephora Que eu comprei Também em maio Mas chegou, tipo, rapidinho Foi só esse paint pot Chegou, tipo, em duas semanas Sei lá Que é um paint pot coralzinho Como eu falei pra vocês Comprei um bronzer da Benefit Que eu queria muito E eu só comprei no site da Sephora Porque eu não tava encontrando esse daqui Em nenhum outro site internacional Que é o Ola da Benefit Sério Eu não tava encontrando mais em nenhum E ele é incrível esse bronzer, gente Ele é um bronzer opaco E eu me apaixonei por ele Desde que eu testei na loja da Sephora Quando eu fui em São Paulo Tipo Me apaixonei Dá baita resenha de tudo no blog Eu não preciso ficar repetindo isso, né? E por último Lá eu comprei dois batons Dois batons Primeiro Que foi o produto O astro Que eu paguei R$170 E que eu queria usar No evento que eu tinha Que era um evento, assim Tipo, era um desfile de moda Tal Que eu ia trabalhar lá E depois eu tava como convidada No desfile Então eu queria fazer a fine Usar um batom Moda do inverno E, enfim, né? Acabei Acabou me caindo os boteados do bolso Que é o batom da Yves Saint Laurent Da linha Rouge Purple Couture Na cor 39 Que é esse roxão incrível aqui, gente Ele é muito, 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 muito incrível Vou mostrar pra vocês Olha só Ele tem um brilho azulado Muito maravilhoso A textura dele é muito boa É lindo Esse batom aqui é lindo, gente E o outro batom que eu comprei Foi da linha da Sephora Que eu também me apaixonei Essa linha aqui É a Sephora Rouge Nossa Descascou meu esmalte Poxa, eu pintei a unha hoje Adorei Só que não Na cor Crush Que é esse batom Vinho também Maravilhoso Ele tem um cheirinho muito bom De babaloo de uva E olha que lindo, gente É esse daqui de baixo Muitas meninas perguntaram Se ele é parecido com o Rebel Quando eu postei foto Eu não acho parecido com o Rebel Claro, são dois tons de vinho Mas não achei parecido Enfim, foram esses dois batons aqui E aí eu recebi de brinde Que era tipo, era brinde Que eu tinha que receber Na minha compra normal E quando eles fizeram o reenvio Eles reenviaram os produtos Pelo menos isso, né Deixa eu ver Tá faltando um Tá aqui Eu recebi três brindezinhos Um foi um mini WhatsApp Que vinha de brinde Se comprasse o Ola Outro foi um mini esmalte vermelhinho E um mini lápis Que eu recebi na cor marrom O que eu tinha pedido Na época que eu comprei Foi um branco Mas enfim Ok, na Sephora foi isso Eu amei os produtos Eu paguei muito caro Esse daqui eu paguei 130 Não, 170 Esse daqui eu paguei 50, se não me engano 49 Ou 59 Eu não sei Esse daqui foi 130 E o paint pot foi 99 Se eu não me engano E esse daqui eu não sei Gente Esse daqui eu acho que foi Uns 40 reais Eu não tenho certeza Como eu falei pra vocês Se eu soubesse que teria dado Tanta incomodação Eu teria comprado de fora O que mais? Tem dois produtinhos É Dois produtinhos que eu comprei Na farmácia Um foi o BB Cream da L'Oreal Que eu estou apaixonada Que produto mais maravilhoso É ele que eu estou usando hoje Tipo Ele tem uma cobertura perfeita Pra mim Ele fica bem sequinho Eu adoro Sério Eu adorei isso daqui Recomendo muito Vai ter resenha Daí no blog Já até fotografei Só que eu estou esperando Tipo Testar mais Porque eu estou usando ele Uma semana Duas semanas Duas semanas Mas eu preciso testar mais Pra ter uma opinião Assim muito bem estruturada Pra fazer resenha E outro produto Que eu comprei na farmácia Foi o Primer HD da Vult Que eu comprei Porque a Carlinha Está sempre falando dele Tipo É o Primer da vida dela É o favorito E ela até me falou Como é que tu não tem Um Primer da Vult E aí eu comprei ele Na farmácia Eu confesso Que eu nunca tinha comprado Porque eu achava caro E ele custava R$24 Aí quando eu fui comprar Dava R$28 Eu falei Meu Deus do céu Que inflação Mas acabei comprando Porque eu estava louca Pra testar um Primer novo Sabe Ok Na farmácia Foi isso E tem dois produtinhos Que eu comprei No Avon Que eu comprei Não foi por revistinha Eu fui numa lojinha Que pra quem é de pelotas Fica na galeria do cinema Tem uma lojinha De uma moça Super simpática Faz muito tempo Que eu já compro lá Que ela vende Avon e Natura A pronta entrega Então tu vai lá na loja Escolhe os produtos Vê tal e compra Eu comprei um batom Também por culpa da Carlinha Que ela postou no Instagram Eu fiquei com vontade Que é o Vinho Mate Que é um batom bem bonito Ele não é muito mate Na minha opinião Ele lembra um Amplify da MAC Mas a cor é muito bonita E comprei Um delineador líquido Porque Eu só tinha um delineador líquido E o pincelzinho Era muito fininho Então Eu não gosto Tipo não era a minha paixão E eu Sei lá Gosto de delineador líquido até E aí eu comprei Esse Extra Lashing Do Avon Que é o que eu estou usando hoje Ele tem um acabamento Muito bonito Porque ele não tem Que ele acaba muito opaco Ele é meio lustroso E ele sai Ele não borra Ele sai tipo em pedacinhos Quando a gente vai demaquilar É bem bacana Gostei Não sei ao certo quanto eu paguei Mas acredito que tenha sido Em torno de 15 reais Cada produto Agora Eu vou mostrar pra vocês Uma comprinha Que eu fiz na Bridget's Boutique Que eu comprei só dois produtos E foi assim Foi um absurdo O tempo de entrega Tipo de rapidez Eu comprei por First Class First Class É o método sem rastreio Tá Que é o método Que demoraria mais E Eu comprei Por esse método Porque era só dois produtos E esses dois produtos Davam tipo 40 reais E o frete com rastreio Era 45 Opa 45 reais não 45 dólares Tinha dado 40 dólares E o frete era 45 Ou seja O frete ia ser mais caro Que os produtos Aí eu falei Que não Vou comprar por First Class Que era uns 15 dólares E chegou tipo em duas semanas Foi muito rápido Mas gente Não se animem Prazo de encomenda internacional É de Um a dois meses O que vocês já conhecem Mas às vezes Os correios nos surpreendem E fazem Umas dessas Mas não contem sempre com isso O produto que eu comprei Foi esse blush Que eu tô amando Que é o que eu tô usando hoje Que é o First Impact Da coleção Extra Dimension Que é este daqui Gente Eu tô amando esse blush Olha que cor linda Ele é muito 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 lindo É o que eu tô Nas minhas maçãs E também comprei O pincel 217 da MAC Que é o meu segundo Pincelzinho 217 E é tipo Favorito Ganha assim Pisando na cara Da Sigma É muito bom Eu tenho Alguns pincéis da MAC Que eu comprei Naqueles kitzinhos De Roliday Que eu não gosto muito Tem o de aplicação de sombra Que é muito bom Mas não é tipo Incrível Mas este daqui Vale a pena Eu acho que eu peguei Em torno de 20 dólares cada um Porque a compra Deu tipo 40 dólares Mais ou menos Então Valeu muito 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 a pena O que mais? Agora Deixa eu ver Ah Tem este daqui Que eu comprei No site Beleza na web Que na verdade Eu fui comprar um shampoo Que tava em promoção E eu queria Interar o valor Pra ganhar frete grátis E eu acabei escolhendo Uma sombrinha Do Duda Molinos Eu queria escolher um batom Mas o que eu queria Tava fora de estoque E aí eu acabei escolhendo Uma sombrinha Sabe? Só mesmo Pra interar o valor Pra ganhar frete grátis Porque eu preferia Tipo Dar 18 reais Numa sombra Do que dar 18 reais No frete Então Pedi uma sombrinha Que é na cor Cachimira E é tipo É um marronzinho Eu gostei bastante Da textura dela É um marron básico Pra fazer côncavo Bem bacaninha Mas foi assim Foi uma comprinha Tipo Alone E aí eu fiz duas compras Em dois sites Que eu gosto muito O primeiro foi o site Da Ruana O eShop da Rô Que eu já comprei muito Tipo Sou cliente de carteirinha E o outro foi O Make em Primeira Mão Os dois sites As duas meninas A Ruana E a Carla Que são as donas da loja As duas moram nos Estados Unidos E elas compram os produtos lá E enviam pro Brasil Tu pode escolher Por comprar por Forte Class Em rastreio Por Priort Que é com rastreio Mas é bem mais caro No caso Dessas duas compras Eu optei por pagar O frete mais caro Com rastreio Por quê? Porque eram duas compras caras Eram duas compras De mais de 300 reais Acho que o da Ruana Deu mais de 500 Não sei Então Quando são valores grandes Eu prefiro Ter a segurança Do frete com rastreio Porque Vai que extravia Pelo sem rastreio E a gente nunca sabe Se o que aconteceu Onde foi parar Enfim Quando são compras caras Eu prefiro a segurança Do rastreio Certo? Então Vamos lá Começando pelo da Ruana Que tem mais produtos Na Ruana Eu comprei Três produtinhos Que foi de uma edição limitada Um foi da coleção Extra Dimensio Eu comprei Um iluminador Que é nesse tom aqui Não sei pronunciar Então vou focar aqui Pra vocês Ó Que eles lançaram Se eu não me engano Foram três Que a ideia seria Um bronzer E um iluminador No caso do meu Que é o mais clarinho Eu uso como iluminador Não tem como usar Como bronzer Essa parte Mas tem uns bem escuros Eu até queria ter comprado Mas não tinha mais Então ó Que é assim É o iluminador Que eu tô usando Hoje Eu misturei os dois tons Só pra vocês Ele é muito bonito Esses iluminadores Da linha Extra Dimensio Tipo É vida gente Quem tiver oportunidade Comprem É muito bom Comprei o Pink Butter Cream Que é um Pure Matte Face and Powder Que eu não vou fazer sódio pra vocês Porque eu tô com uma dó No meu coração Gente Que é esse daqui Ele vem na coleção Acho que é de Primavera Não sei Da MAC É muito gracinha Eu coloquei meu dedo aqui Ó Vocês vejam E aí saiu a parte branquinha Ou seja A parte branca vai sair E vai ficar tudo rosinha Sério Muito, muito, muito triste Gente Muito, muito, muito triste Mas ele é um iluminador Bem bonitão Chateado Porque vai sair a parte branca Vai acabar com o desenho Mas ok, né E também Eu acho que foi dessa mesma Coleção Do de florzinha Eu pedi outro Pen Pot Que é tipo É um dos meus produtos Favoritos da MAC E o que eu comprei Foi na cor Mooncake Que é o outro neutrinho Esse daqui é mais Um beijinho dourado Olha só É muito bonito Sério Muito, muito, muito bonito mesmo E quando eu compro Pen Pot Eu sempre opto Pelos tons mais neutros Porque não é um produto barato O que eu comprei aqui no Brasil Foi R$99 Esse daqui eu acho que paguei Em torno de R$60 Não tenho certeza Então não são produtos Super baratos Mas valem muito a pena Pela qualidade Então eu sempre opto Por comprar tons Que eu sei que eu vou usar muito Ok O que mais que eu comprei Na R$60 Eu comprei Dois blushes Um foi da Nars Que era um blush Que eu tava muito apaixonada Desde que eu fui Na Sephora Lá de São Paulo E experimentei Que é na cor Outly Gente Olha esse blush Ele é um blush vinho Ele tem bastante brilho Douradinho E pras mais branquinhas Com o trole na mão Calma Que o trem É pigmentado E pra negra Isso daqui Fica incrível O outro blush Que eu comprei Foi o Fine One One Que eu tava muito afim Desse blush Tipo Há muito tempo E também Desde São Paulo Ai gente Mas é que eu testei As coisas na Sephora E ela é muito caro Então eu optei Por deixar E comprar Comprar De fora E eu também testei De uma Uma moça Que foi no meu curso De auto maquiagem A Terezinha Ela levou o dela E ela falou Ah eu não sei usar Não sei aplicar Como é que é E eu apliquei em mim Tipo Lindo Maravilhoso Eu tinha que comprar Pra mim Ele foi bem carinho Ele foi R$99 Mesmo comprando fora Na Sephora Do Brasil Ele custa R$130 Se eu não me engano Mas ele é lindo Tipo Ele é um blush Em bastão Ele tem três tons E ele é maravilhoso Pra quem quiser saber mais Sobre Entra no blog Já tem resenha dele É um produto Que eu tenho usado bastante E por último Na Juana Eu comprei uma máscara Que foi a minha Da Real Da Benefit Que é o meu rímel Favorito Tipo Amo isso daqui É tipo Nenhum Dá o efeito Que esse daqui Dá nos meus olhos E eu já usei Dois tubinhos dele Esse daqui É o meu terceiro Então Tá real Agora vamos Aos produtos Que eu comprei No site Make Em primeira mão Eu comprei Três produtinhos Vou limpar aqui Esses batons Antes que eles manchem Demais a minha pele E nunca mais saiam Nossa Já mancharam Já mancharam Legal Olha só Enfim No site Make Que em primeira mão Eu comprei Três produtos O primeiro Foi Essa base Aqui Que é tipo Estou amando Que é minha maestra Da Georgia Armani E Esse produto aqui Chegou no finalzinho De maio Pra mim Essa compra Tipo Levou menos jumentos Que eu comprei pelo frete Mais rápido Com rastreio E eu tô usando Tipo Todo dia Sabe Desde que Isso daqui Chegou pra mim E eu tô adorando Em breve Eu vou fazer uma resenha Depois vocês me comentam Se preferem que a resenha Seja só Por foto no blog Ou se querem que seja Em vídeo Dessa base Então Me falem que eu faço Pra vocês Mas Eu já usei por um mês Um pouquinho mais de um mês Já tenho uma opinião Muito bem formada Já posso fazer resenha Comprei também Um blush Da Too Faced Que foi aquela coleção Especial Não sei se é de aniversário Da marca Enfim Que é o blushzinho Em forma de coração Ele é incrível Esse blush Olha a coisa linda Ele é bem clarinho E assim Eu vou confessar Que eu comprei Mais pelo formato Mais assim Por ser um item Pra quem coleciona maquiagem Pra quem gosta muito Do que pelo tom Claro que o tom é lindo Vou usar igual Mas Ele é muito lindo Eu queria ter isso daqui Na minha gaveta Na minha coleção Enfim E o último produto Que eu comprei Na make em primeira mão Foi outro blush Da linha Extra Dimension Eu gosto muito dessa linha Gosto muito das sombras Gosto muito dos mineralizers E os blushes Que eram uma novidade Tipo Eu adorei O que eu comprei No make em primeira mão Foi o Flamingue Chic Que é tipo Um rosa Mega rosa Muito lindo Olha só Ele é maravilhoso Super pink Mas eu gostei mais Desse outro tom Enfim Estou muito feliz Com os meus blushes E agora Já está acabando Gente Eu fiz uma compra Na Lime Crime Em abril E ela chegou No final de junho Pra mim Então ela levou Basicamente dois meses Pra chegar Eu fiz no finalzinho De abril Acho que eu fiz Lá pelo dia 29 Por aí Não sei dizer ao certo E eu comprei Dois batons Um foi aquele Da linha Velvet Teens Isso Velvet Teens Que é na cor Red Velvet Que é aquele batom Líquido vermelho Que tipo Ficou super famoso Está todo mundo falando Está todo mundo querendo adquirir Claro que estão bem Ele é um batom vermelho Muito bonito É um tom lindo E Eu já fiz um post Com ele Que foi assim Que é um Eu não lembro agora Exatamente o nome Mas é Dos batons líquidos Vermelhos Que eu tenho É um comparativo Pra ver qual que é melhor Enfim Ver os pontos negativos De cada um Então eu comparei Ele com o da MAC Com o da Kate Von D E com o Da NYX Então pra quem quiser Saber mais sobre esse batom Saber sobre duração Ver a tonalidade Ver se ele transfere Se ele não transfere Acesse o blog Dá uma procuradinha no post Que eu acho que está valendo Muito a pena Pra esclarecer dúvidas Mas adianto Ele é realmente muito bom E também na Lime Crime Eu comprei o batom Na cor Poison Berry Que é um roxo Porque eu estava Numa fase de batom roxo Muito descontrolada Por abril, maio Então eu acabei comprando esse batom Ele é muito bonito mesmo Estou usando bastante Desde que chegou Eu adoro batom roxo Por mais que as pessoas Ainda me olhem Meio Que isso Na boca dessa guria Mas eu gosto bastante E por último Não, não é por último Não, gente Ainda não é por último Chegou algumas coisinhas Que eu comprei Lá da loja Eu comprei Esta cola aqui Para cílios postiços Que é aquela Eye cream Super famosinha Eu demorei para adquirir ela Eu demorei para colocar na loja também Que é uma colinha Para cílios Que ela vem assim Pincelzinho Todo mundo fala Tipo que ela é estupidamente boa Ainda não testei Pelo menos ainda não Quando eu gravei esse vídeo Que ela chegou para mim Na sexta E hoje é domingo Então, ó Colinha eye cream Comprei também Que chegou para mim Eu estou mostrando só as coisas Que eu ainda não mostrei em vídeo De tutorial Porque chegou paleta Chegou pincéis E essas coisas Eu vou mostrando nos tutoriais Para vocês Chegou o do De máscara Love Alpha Que é a minha máscara favorita Para trabalhar Assim, para maquiar a noiva Para maquiar formando Enfim, quem quiser Quando não optam por usar Cílios postiços Eu gosto bastante dessa máscara Agora tenho até usado em combo Com aquele top coat Da Kiko Que eu recebi da loja Magnifica Beauty Mas esse rímel aqui É muito bom E o que eu mais gosto É que ele não é Um rímel à prova d'água Mas ele não escorre Se tu chorar Se tu se molhar Não, ele Quando tu vai Lavar o rosto Demaquilar Ele sai em pedacinhos Então é muito interessante Por isso que eu gosto De trabalhar com ele Porque ele não vai Borrar a noiva Se ela chorar Ou a formanda Enfim Dá para ir para a balada Sem se preocupar É ótima a fixação Desse rímel E o resultado também E chegou alguns pincéis Chegou esse kit aqui Que é o kit de 12 pincéis Que eu não sabia Que era réplica da MAC Lá na loja Está só com 12 pincéis preto E ele vem nessa case E tem rosa Tem roxo E tem azul também Muito lindas as tonalidades Se eu não me engano São cinco É um lilás Um azul Um roxo E um rosa É E eu também pedi Mais três pincéis HD Para face Pedi um Round Um Teppered E um Angle Porque eu gosto muito São os meus pincéis Para preparação de pele Favoritos Então Tive que pedir mais desse Porque eu uso muito em mim Eu uso muito para trabalhar Então esses pincéis aqui Nunca são demais E o kitzinho de 10 De 12 Melhor dizendo Réplica da MAC Que eu não sabia Que era réplica da MAC Fiquei sabendo quando chegou É muito bonitinho Achei a qualidade Assim Bem bacana Ainda não usei Mas ele é bem macio E é firme Tipo Ele não é aquele macio molengão Então Está aí Vou usar mais em vídeo Vocês vão ver Esse kitzinho E agora sim O último produto Que eu comprei Que chegou para mim Foi também um produto Que eu comprei de aniversário Para mim Então comprei lá Pelo dia 7 de maio Mas para início de maio Chegou no final de junho Então chegou Em quase dois meses Que foi a paleta Da Too Faced A paleta sexy Eu estava muito afim Dessa paleta Ela vem com um primerzinho Em miniatura E eu estava muito Muito, muito afim A G Flores já mostrou Eu não sei que outra blogueira Que eu vi usando Mas enfim E eu ainda fui procurar Resenha nova No Google Tipo Para quê? Porque isso daqui É incrível essa paleta São Deixa eu ver São 12 tons Separados em quartetinhos E olha só Gente Olha essas sombras Olha o brilho Gente Brilha demais É tipo Incrível Olha o brilho Eu me apaixonei Demais Demais Eu vou fazer Uns swatches Olha só Só uma passadinha Essa daqui Eu estou apaixonada Por essa sombra Olha só Muito pigmentadas Muito lindas Olha isso Gente Sério Amei essa paleta Eu vou fazer Uma resenha dela No blog Com swatches E tudo mais Vem também Um lápis preto Que é super macio Super preto Não sei ainda Quanto a fixação Mas é isso Essas foram as minhas Comprinhas de maquiagem Dos últimos tempos Eu vou fazer também Uma comprinha Um vídeo de comprinhas De produtos pra cabelo Que eu perguntei No face No twitter Se vocês tinham interesse Muitas meninas Disseram que sim Então em breve Tá saindo E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Gostado das minhas comprinhas Foi bastante coisa Mas é que acumulou Desde abril Até maio Junho E tem presente de aniversário Que eu me dei Né Porque eu mereço E é isso Um super beijo Pra todo mundo Se gostaram Positivem o vídeo Pra mim Favoritem pra me ajudar Na divulgação E se inscrevam no meu canal Caso eu ainda não seja inscrita Tem sempre vídeo De duas a três vezes Por semana Aqui no canal E tem post diariamente No blog Tá Então é isso gente Um super beijo E até os próximos